Música Somos agora com o presidente da Quiralha Subsessão, doutor Luiz Fernando. Doutor, qual que é a importância para o advogado e para o munícipe da Cadóide, agora está na Casa da Advocacia e da Cidadania? Bom, Nathalie, a importância é fundamental, tanto para o cidadão quanto para o advogado. Para o advogado que tem dentro da casa, da sua própria casa, da advocacia, o acesso ao Cadóide, as nomeações, as possíveis situações de verificar o pagamento correto ou não das suas certidões. Então, a proximidade entre o Cadóide e a Prefeitura e a OAB proporcionou isso ao advogado, o melhor atendimento à classe. A população, então, os ganhos são inúmeros. todos os fóruns perto da OAB, o atendimento dentro da OAB com a equipe especializada do Cadóide, que tem como representante o doutor Rolf, tudo isso numa ação coordenada da Prefeitura Municipal, através do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do secretário Flávio Jordão, da Secretaria de Ação Social, todos imbuídos para um melhor atendimento à população carente de Santos. Já em poucos meses, trabalhando de forma provisória aqui na subseção de Santos, o Cadóide, já aumentou, triplicou o atendimento de 60 atendimentos diários, nomeações mensais, perdão, vamos corrigir, para 180. Triplicamos o atendimento e a tendência é cada vez mais melhorarmos o atendimento, porque as pessoas iam procurar a OAB para indicar uma advogada. E hoje essa indicação é feita ao Cadóide, que está dentro da própria OAB, no quarteirão próximo aqui conosco, dentro do próprio quarteirão da OAB. Então, facilitou a proximidade do cidadão com o Cadóide. Lembrando que esse convênio já tem há mais de 20 anos, né? E a subseção também se preocupou com o treinamento e capacitação dos advogados que estão conveniados. É verdade, é um convênio histórico no Brasil, é pioneiro no Brasil, foi feito em gestões anteriores e mantido com o passar do tempo em todas as gestões que por aqui passaram, sempre com uma interlocução muito boa com a municipalidade, realmente as pessoas mais carentes e que é reconhecido pela sociedade. Com relação à possibilidade de incrementar ele pela via da proximidade com a OAB, isso foi uma conquista muito importante para que todos os advogados e o cidadão, principalmente, possam ser beneficiados desse serviço. E hoje, que vamos dizer, é essa assinatura de parceria com a Prefeitura, isso mostra também o bom relacionamento que a OAB tem com a Prefeitura. É verdade, Nathalie, o relacionamento com a Prefeitura Municipal de Santos é excelente, não há nenhuma crítica. Além do Cadóide hoje estar em Santos, proporcionando melhor atendimento à população santista e ao advogado, nós vamos ter hoje o presente para a Advocacia Santista de dois decretos-leis emanados do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que garantirá sossego aos advogados nas férias, um decreto de lei que suspende todos os prazos processuais do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Teremos também um decreto onde os prazos serão contados de forma de dias úteis. Em ambas situações, corrigindo uma situação de respeito ao Código do Processo Civil e é um presente para a Advocacia Santista, que desde já agradecemos à Municipalidade de Santos. Inclusive, o doutor Paulo Alexandre Barbosa é advogado também. Agora estou com o secretário Flávio Jordão. Bom, hoje também vai ser assinado um termo com a Câmara de Vereadores para que o atendimento do Cadóide também seja feito lá. Como é que vai ser isso? Bom, já é um dia bastante importante. Inauguração da nova sala aqui do Cadóide dentro da OAB. É significativo isso. A gente tem aí um atendimento grande, crescente aí por conta dessa proximidade com o fórum. Tenho certeza que a gente já está num espaço provisório hoje aqui dentro da OAB. Estamos indo para uma sala mais estruturada a partir de hoje. E também teremos esse convênio com a OAB. A OAB tem muitas demandas. As demandas que chegam na Câmara também para os vereadores, muitas delas é de assistência jurídica e aí numa parceria OAB e presidente da Câmara e a Prefeitura, a nossa Secretaria, Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, vão fazer essa parceria para que a gente possa fazer o atendimento uma vez por semana dentro da Câmara Municipal. Então vai ser designado ali um advogado para fazer esse trabalho, será fixo esse dia. E os vereadores vão poder orientar também as pessoas que os procuram para que eles possam ter esse atendimento nesse dia dentro da Câmara. Então vai estar funcionando nos mesmos moldes que já vem acontecendo agora aqui na OAB também. Sim, é um posto avançado, na verdade. Da mesma forma que acontece aqui, vai acontecer lá. As pessoas que procurarem a Câmara para fazer esse tipo de solicitação, eles vão ter um dia para serem atendidos lá dentro. E aqui, as pessoas que procuram, que acabam procurando aqui a OAB para fazer o atendimento também, para pedir a justiça gratuita ou orientação jurídica para a OAB, a OAB está encaminhando e tem aumentado o número de adesões de munícipes participando do Cadóge. E quem ganha, na verdade, isso é o munícipe, né? Ainda com essa expansão do serviço, e também há intenções de estar ampliando mais o convênio. Sem dúvida, né? Nós temos que ampliar também os valores, acho que isso é uma outra etapa importante, vivemos um momento difícil de recurso, mas temos um valor considerável para que a gente possa atender os advogados. Eu quero aqui deixar, agradecer ao presidente Luiz Fernando, que foi sensível a essa nossa solicitação, a gente entendeu que ter essa proximidade da OAB seria muito importante para o crescimento do trabalho do Cadóge, e ele de pronto atendeu, designou uma sala para que a gente pudesse fazer o atendimento, então eu queria agradecer bastante ele por essa parceria e por essa confiança na gente. Bom, agora estou com o doutor Rolf. Doutor, desde que o Cadóge já iniciou o atendimento aqui na Casa da Advocacia, podemos dizer que tem aumentado esse número de atendimentos? Como é que está sendo isso? Então, desde que nós chegamos aqui na Casa da Advocacia, os atendimentos têm aumentado de uma forma considerável, tendo em vista que nós estamos próximos do fórum, estamos próximos da Defensoria Pública, e nem sempre, por uma questão de horário, a Defensoria Pública consegue atender toda a demanda dela. Como o nosso horário é das 9 até as 5, sem parada para almoço, fica mais fácil o acesso do munícipe, que não teve esse tipo de atendimento na parte da manhã, ou que está tendo conhecimento no fórum da sua situação, vira até nós e nós conseguimos fazer esse atendimento e com isso está fazendo esse aumento considerável do nosso tipo de atendimento. Foram realizados aí alguns treinamentos também para o advogado, um treinamento de capacitação, como é que foi isso? Então, foi uma ideia capitaneada pela Cadoj junto com a Comissão de Assistência Judiciária, porque foi notado uma falta de conhecimento do sistema interno da Cadoj. Nós temos um sistema que é computadorizado, que é junto à OAB, e assim, como nós sentimos uma demanda muito alta de novos inscritos, teve a necessidade de fazer esse tipo de explicação. E o retorno tem sido ótimo, as pessoas têm compreendido como utilizar o sistema, os advogados estão mais próximos da Cadoj, e o nosso atendimento com o advogado tem sido muito melhor desde o nosso curso de capacitação. Agora estou com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, qual que é a importância para a cidade de Santos? Hoje a assinatura desse termo é entre OAB, Prefeitura, Câmara? Olha, muito importante, hoje é o dia do advogado, nossos advogados que fazem um importante trabalho na cidade, estão tradicionais, que colaboram e contribuem no dia a dia da cidade de Santos. Então, aproveitar para cumprimentar todos os advogados. E hoje a gente está celebrando o dia do advogado com a assinatura dessa boa parceria. O Cadoj funcionando aqui na OAB, isso vai facilitar o atendimento da população, melhorar a estrutura de trabalho para os próprios advogados, e com certeza avançando. O objetivo do Cadoj é atender a população com maior vulnerabilidade social, as pessoas que mais precisam e que não têm condições de acessar e de contratar um profissional. Então, a prefeitura com essa parceria facilita o acesso a essas pessoas, facilita o acesso da população e valoriza também a OAB, o que é muito importante para a cidade. Agora uma mensagem para os advogados, já que hoje a gente está em comemoração. Olha, parabenizar, os advogados são batalhadores, responsáveis por operar a justiça, por colocá-la em prática no dia a dia. E é fundamental que a gente possa valorizar esses profissionais. Santos tem uma enorme tradição com profissionais liberais de extrema qualidade. Aqui na advocacia, muitos nomes que fizeram história aqui partiram daqui para outros zoos, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, por que não? É uma cidade que tem uma tradição muito forte. E é fundamental que a gente possa, ano a ano, promover essa valorização, valorizar os nossos profissionais, para que a gente possa manter essa tradição da cidade. Então, parabéns a todos os advogados. Me incluo nessa condição e sou advogado também, com muita satisfação. E é uma enorme alegria estar participando aqui dessa celebração, nesse dia tão importante. Legenda Adriana Zanotto